Olá, amigos YouTube! Basta aqui pra vocês uma análise do Moto G4 Play e comentar se vale ou não a pena comprar ele em 2017, tá? Eu tô utilizando esse aparelho já tem mais de 3 meses, inclusive usei ele no meu dia a dia com o chip da operadora pra ver como ia funcionar tudo. No momento ele tá sem o chip ali porque ele não é meu aparelho principal, mas eu usei por um mês no meu dia a dia, tá? Tá? Seguinte, vamos comentar primeiramente sobre as especificações principais dele, os principais pontos que você tem que saber sobre o Moto G4 Play. Seguinte, este aparelho conta com um processador quad-core de 1.2 GHz. Hoje em dia, no Android, é o mínimo que tem que se ter, é um quad-core decente. E sim, ele tem um quad-core bem bacana, tá bom? Então, de processamento, ele é um aparelho bacana pelo preço que ele tem. Ele tem 2 GB de memória RAM. A memória RAM, pra quem não sabe, vai servir pra suportar o sistema operacional rodando e, além disso, ter memória pra deixar os aplicativos que você tá usando abertos. Então, quanto mais memória RAM, mais aplicativos você pode ter abertos ao mesmo tempo, tá bom? Então, é bem bacana essa quantidade de RAM dele, supera muitos concorrentes mais ou menos na faixa de preço dele, tá? Então, tá aí um ponto bem legal dele. Ele tem 16 GB de armazenamento e suporta cartão microSD de até 128 GB a mais, ou seja, você pode ter muito espaço aí colocando um cartãozinho, tá? Bom, vamos falar então agora de pontos muito importantes aqui do aparelho, que são coisas que eu pude notar no meu uso, nesses 3 meses que eu tô com esse dispositivo. Seguinte, ele durou em questão de bateria, que é uma coisa muito importante pra muita gente, com certeza, é duração, né? Pra mim, em uso leve, redes sociais, dando uma jogadinha de leve, sabe? Tirando uma fotinha aqui e ali e tals, assistindo um videozinho no YouTube, 7 horas de uso. Foi essa a média de uso leve dele. Eu tô falando uso mesmo, tá? Sem contar as horas de espera, porque quando ele tá parado em espera, gasta pouquíssimo. Gasta até um pouco, eu reparei, às vezes, se eu deixo de um dia pro outro, ele gasta alguns porcentos, mas é uma quantidade bem pequena. Mas quando eu peguei e fiz uso intenso desse aparelho, sabe? Fiquei jogando bastante, por exemplo, Subway Surfers, que é um game que eu sou muito viciado, tal Quintão Corrida do Ouro, ou mesmo eu tinha aqui o Gangster também instalado, ele durou aí umas 3 horas e meia a 4 horas jogando pra valer e, como eu falei, são horas de uso mesmo, tá? Então, essa é a média dele. Uso normalzinho, jogando só de vez em quando, 7 horas em média. Quando você faz uso intenso dele, 4 horas de uso. E a bateria dele são 2.800 mAh. Eu não falei isso primeiro, porque é uma coisa muito relativa. Muita gente pode falar, Ai, olha lá, tem tal aparelho que tem... Eu vou abusar no número, mas... Tem 10.000 mAh, nossa, deve durar muito. Depende, porque essa quantidade de bateria que tem vai variar com o uso que você está fazendo e com o hardware do aparelho. Quanto que gasta o processador dele, e a tela, e os outros componentes, tá? Então, por isso que você não pode levar a bateria de um aparelho só pela quantidade de mAh, tá bom? Então, está explicadinho aí já pra vocês. Agora, seguindo adiante, ainda no tópico com relação à bateria, gostaria de falar pra vocês o tempo que leva pra carregar. Mas antes de falar isso, tem uma coisa muito importante que muita gente tem dúvida, que é o seguinte, este aparelho vem com o carregamento rápido? Ele suporta, tá? Atrás da caixinha dele aqui, inclusive isso confunde muita gente, porque está escrito aqui, ó, 2.800 mAh mais carregamento rápido. A bateria dele suporta carregamento rápido, tá, meus amigos? Isso não significa que vem com o carregador que suporte isso. O carregador que vem com ele é este aqui, que é normalzinho, tá bom? Esse aqui não carrega rápido, não é aquele carregador turbo. Se você quiser comprar separado, no momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, no começo de 2017, eu olhei no Google lá e está em média uns R$80 o carregador, que é diferente desse aqui, é um pouquinho maior e daí carrega bem mais rápido o aparelho, tá bom? Mas com esse carregador que vem com ele, ele leva aí mais ou menos 2 horas pra carregar. Isso se você deixar a bateria zerar, tudo bem? Se você pegar aí e zerou ela, ou chegou em 1% ali, né, e está querendo carregar, leva mais ou menos umas 2 horinhas. O que é bacana. É um pouquinho demorado, mas tudo bem, pelo menos ele dura bastante depois, tá? Vamos agora pra outro tópico muito importante aqui pra quem está adquirindo esse aparelho, que é a tela, né? A tela é uma coisa que muita gente fica preocupada quando você compra um aparelho de entrada. E esse dispositivo aqui da Lenovo, isso mesmo. Tem outra coisinha que muita gente confunde, não sabe, esse aparelho é da Lenovo, tá, galera? A Motorola foi comprada pela Lenovo já faz um tempinho. Então, já vem aí uma curiosidade pra algumas pessoas que possam não saber disso ainda. Então, a tela desse aparelho são 5 polegadas, o que eu achei bem bacana, tá? É um tamanho que ficou bem distribuído. Muitos podem pensar, tá, mas não tem erro, 5 polegadas é 5 polegadas. Cara, depende, né? De um aparelho pro outro, muda muito a borda que ele tem. E as bordas que tem aqui são grandinhas em cima e embaixo, mas não é nada absurdo. E essas laterais também são de um tamanho bem legalzinho, tá? Então, o aparelho sem capinha tem uma ótima pegada. Você consegue, sem muita dificuldade, acessar praticamente o topo da tela e olha que eu nem tenho uma mão muito grande. Porém, quando você usa capinha, o aparelho fica grandinho, tá? Eu tenho uma capinha de silicone aqui que eu uso, que é bem normalzinha. Ela não é daquelas ultra finas, mas também não é uma bem grossa. E quando eu coloco aqui dentro da capinha, cara, aí ele não fica muito confortável de usar. Ele parece que fica um monstrão grande. E ela não é uma capinha grossa não, tá? É uma capinha aí bem normalzinha. Não sei por que ela dá essa impressão de ficar tão grosso o aparelho quando eu coloco ela aqui no Moto G4 Play. Mas ele assim, sem nenhuma capinha, é um aparelho bem de boa, com uma pegada bem legal. E se você conseguir uma capinha bem fininha, ele provavelmente vai se manter com esta pegada. A tela tem uma resolução de 720p, ou seja, 1280x720. A resolução HD, né? Que resulta em 294 pixels por polegada. Quem não sabe o que é pixel, quem aqui é mais novato no mundo de smartphones, são aqueles pontinhos que formam a imagem na tela, tá? Então, cada polegadazinha tem 294 pixels, o que resulta aí numa tela que você não vai enxergar os pontinhos ali que formam a imagem. Ou seja, é uma imagem bem bacana. Falando ainda da tela, galera, eu gostei bastante da qualidade dela, tá? É uma tela bem brilhosa, mesmo quando eu usei aí no sol, cara, o nível de brilho é bem legal. As cores dela também são muito boas, são bem vivas, sabe? Claro, não é uma tela de qualidade aí dos aparelhos top, mas a gente não pode exigir. Para um aparelho de entrada como esse, está muito bacana, sim. Outra coisa com relação à tela é a resistência. Muita gente pode se perguntar, ué, esse aparelho é resistente a riscos, a quedas? Tem Gorilla Glass? Não tem Gorilla Glass. Ele não é recomendado de se usar sem película, tá bom? Mas eu acredito que hoje em dia a maioria das pessoas acaba colocando película lá, o que compra, e eu recomendo muito para ele. Inclusive, eu tenho uma película de vidro, acho que dá para vocês verem, olha só o detalhezinho ali em cima, que é uma película de vidro que eu uso. Está um pouco escuro aqui, mas eu acho que dá para vocês notarem aqui um contornozinho dela, tá? Ele não tem Gorilla Glass, então, se cair no chão, se você joga dentro da sua bolsa de qualquer jeito, tem muita chance, sim, de riscar a tela com uma certa facilidade, tá? Então, fiteia em mente isso aí com relação à tela do Moto G4 Play. Vamos falar um pouco de câmera agora? Bom, sobre a câmera, eu separei umas coisas bem bacanas para falar e mostrar para vocês. Primeiramente, vamos falar do bruto, que é os megapixels. A câmera frontal são 5 megapixels e essa traseira aqui, que ela tem um pouco de avantajado, como vocês podem ver, ela salta um pouquinho, mas é bem pouco mesmo, tá? Não é nada muito extravagante aí na altura que ela tem. Mas sem capinha, ele fica um pouquinho solto na mesa, tá? Não muita coisa, mas fica ali dando aquela cambaleadinha para os lados, tá? Então, tenha isso em mente. Então, mais um outro bom motivo de você usar uma capinha nele. Então, são 5 megapixels frontais, 8 o traseiro, mas aí vem outra coisa que é que nem eu falei para vocês da bateria. Nem sempre os números são o suficiente, não é mesmo? A câmera dele, ela se comporta muito bem quando você está em ambientes externos, sabe? Você está com luz do sol, está de dia, cara, ela tira ótimas fotos e faz, sim, ótimos vídeos. Porém, em ambientes internos, mesmo com o aplicativo padrão, aqui de câmera, ela, às vezes, sofre, tá? Ela tem problemas com trocas de iluminação, principalmente você repara isso em vídeos. Fotos também, mas vídeos fica ainda mais evidente. Tipo, você está filmando dentro de casa e tem uma lâmpada. Você está num lugar que está mais iluminado, você dá uma viradinha, ele, sabe, parece que dá um clarão na tela ali até ele adaptar a luz para o outro tipo, cara. Tipo, do claro para o escuro. É bem bizarro algumas trocas aí de iluminação quando você faz dentro da sua casa. Como eu falei, principalmente em ambiente interno, externo, você não vai sofrer com isso, mas é complicado. Para você ficar tirando selfie, então, de noite, fica muito granulado. A câmera frontal, ela é bem básica. Fala como 5 megapixels, mas eu já vi muita câmera de 1.2 megapixels melhor que isso aqui. Então, a frontal, mesmo para você tirar fotos fora de casa, ela é o básico, tá bom? Mas, mais uma vez, vamos aí ter em mente que esse é um aparelho de entrada. Depois eu até comento com relação ao valor dele para vocês, que ele está no momento, no final, para a gente ver se vale ou não a pena comprar, tá? Mas, então, galera, eu gostaria de deixar vocês aí com alguns vídeos que eu gravei com as câmeras dele, com a frontal e traseira. Eu fiz aí um teste com ambientes externos, tá? Para vocês darem uma olhada. Como eu falei, interno fica bem diferente. Eu vou mostrar para vocês também, então, fiquem aí com algumas amostras, né? Que eu trouxe para vocês, então, aí, para ter uma noção. Mas, se vocês quiserem ver em qualidade completa esses vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês conferirem no YouTube, que eu vou fazer o upload aqui para o meu canal desses arquivos de vídeo sem nenhuma edição, porque eu estou editando aqui, então, claro, pode ter uma diferença de qualidade, mas, se você quiser esse vídeo sem edição nenhuma, na resolução máxima, tudo certinho, confira os links que estão aqui na descrição do vídeo. Mas, fiquem, então, aí com as amostras que eu gravei. Vocês podem ver, estou testando a câmera frontal agora do Moto G4 Play. Vocês podem ver a qualidade aí, estou em um lugar que dá para vocês olharem bem para o fundo. Estou em um lugar movimentado, então, o som não deve estar tão bom, mas dá para vocês verem um pouco da qualidade da câmera aqui do Moto G4 Play. Lembrando que a câmera frontal dele tem 5 megapixels, tá? E está com o aplicativo padrão de câmera, contudo, no máximo, a configuração é padrão. E nós vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com a iluminação artificial. Então como eu falei na análise como um todo. Essa câmera para ambientes internos. Principalmente à noite. É um quebra galho. E não é um quebra galho dos bons. Agora vocês podem ver o autor de noite. Olha só. Ele fica com um rastro muito intenso na câmera. E eu não estou mexendo muito rápido não. Vocês podem ver que fica um rastro enorme. Se eu pegar por exemplo aqui. Eu tenho alguma tela aqui do lado. E vocês podem ver que tem uma iluminação artificial. Eu abro aqui uma imagem. Vocês podem notar. O quanto a tela inteira meio que altera a iluminação meio bruscamente. Isso aqui nem é o melhor exemplo. Tem exemplos maiores disso acontecendo que eu posso mostrar para vocês. Por exemplo se eu deixar mais perto. Reparem ali do lado. O quanto ele muda de claro para escuro. E a transição não é uma coisa suave. Ela é bem complicada mesmo. Então essa câmera traseira gravando de noite. Mas tem casos piores. Um ponto bem importante sobre a câmera. É que ela é horrível com os aplicativos de redes sociais. Com o Facebook, Instagram e Twitter por exemplo. Eu posto bastante vídeo nessas redes sociais gravado direto do aplicativo. É mais prático do que você pegar. Abrir o aplicativo de câmera. Gravar o vídeo. E aí postar nas redes sociais. Aqui você já posta direto. Já aplica os filtros. Tudo o que você quiser. Porém quando você usa os apps de redes sociais. Fica horrível meus amigos. Fica super lento a gravação. Fica com muito rastro nos vídeos. As fotos ficam extremamente granuladas. Às vezes mesmo quando você está em um ambiente com boa iluminação. Ou está aí no sol. No ambiente externo. Fica horrível também. Então eu recomendo muito se você tiver esse aparelho. Você pegar e tirar fotos e fazer vídeos com o aplicativo de câmera. Fora do aplicativo das redes sociais. E depois você postar nas redes sociais. Eu sei que é uma coisinha chata. Dá mais trabalho. Mas é o que eu recomendo para você aproveitar melhor a câmera. Porque perde muita. Mas muita. Muita qualidade. Se você usar direto as redes sociais para tirar fotos e fazer vídeos. Na hora de postar aí para os seus amigos. Para os seus seguidores. Tá? Bom galera. Vamos falar então de mais pontos importantes sobre o Moto G4 Play. Falei bastante da câmera para vocês. Bom. Resumindo a câmera ali. É uma câmera boa. Se tiver boa iluminação. Com pouca iluminação ela sofre muito. Redes sociais sofre mais ainda. Galera. O alto-falante. É uma coisa que não só eu reparei. Como principalmente eu vi no feedback de muitas pessoas reclamações. Eu gostaria também de deixar aqui bem claro que muitas informações que eu estou dando aqui para vocês. Eu confirmei elas. Pois eu participo de grupos do Moto G4 Play em redes sociais. Então eu tenho feedback de outras pessoas também para saber se sou apenas eu ou mais gente. Tem algum problema ou vê algum ponto positivo no aparelho. E esta coisa que eu vou falar muita gente reclama aí nos grupos. Que é com relação ao som desse dispositivo. O som do alto-falante só vem desse aqui de cima. Ele é diferente de outros dispositivos. Ele não tem nenhum alto-falante aqui embaixo. Dos lados. Não tem nada. Então é só daqui que sai o som. E o som dele em muitos casos é baixo. Sério mesmo. Às vezes você deixa bem alto e não é muito bacana. E às vezes você deixa bem alto e ele fica meio estourado. Ele praticamente não tem grave. É um som bem assim. Como eu posso dizer para vocês? Mono mesmo, tá? Ele não apresenta nenhum gravezinho. O que faz bastante falta. Às vezes quando você vai ouvir alguma coisa mais bacana. Ou mesmo um vídeo no YouTube que tem uma musiquinha de fundo. Cara, fica meio estranho, tá? Então o som dele deixa a desejar. Eu já vi outros aparelhos aí. Numa faixa de preço parecida com a dele. Que tinham o som muito melhor. Então tem que levar isso em mente com relação aí do som. Com relação ao microfone. Bacana. Não vi o que reclamar. Não tenho o que falar mal para vocês. Embora tenha um ponto bem negativo quanto a isso. Que eu vou deixar para o final. Que eu vou citar três pontos bem negativos do aparelho, tá? Até agora eu estou falando muita coisa boa. Algumas coisas aí só para ressaltar, né? Mas no final vai ficar os pontos negativos para vocês. Agora vamos falar de outra coisa muito boa. Que é o sinal de operadora e o sinal do Wi-Fi. As antenas dele são boas. Porque vocês sabem. Tem muito aparelho hoje em dia que não recebe bem o sinal da operadora. Aí você passa muita raiva. Isso dá diferença, tá? Se você não parou para reparar. Cara, às vezes a sua operadora pode pegar mal onde você mora. Justamente porque o seu aparelho não tem uma boa antena. Isso acontecia comigo. Para quem não sabe, o meu dispositivo principal é um iPhone. E no meu iPhone, ele não pega direito o sinal da operadora na minha casa. É sério. Pega um risquinho, dois risquinhos. Às vezes nem pega. Quando eu coloquei o chip no Moto G4 Play. E usei ele por um mês, como eu falei para vocês. E usei como meu aparelho principal do dia a dia. Cara, o sinal pegava numa boa aqui na minha casa. Ou seja, a antena dele é até melhor do que o iPhone 6S. Pois é, cara. Olha que legal. Um aparelho bem mais caro com um ponto positivo. Mais positivo do que um aparelho lá de três vezes o valor dele. Bem bacana, né? Então, a recepção dele com relação às antenas. Achei bem bacana. Bem legal mesmo, tá? É um ponto bem positivo. Do Wi-Fi também. O Wi-Fi eu não senti muita diferença com relação ao meu outro aparelho que eu uso lá. Eu achei uma antena aqui de recepção Wi-Fi ok. Nem ruim, nem muito boa. E olha só, eu falei ok aqui. Ele achou que eu tinha falado ok Google, né? E daí ele já ia abrir até a pesquisa ali. Eu falei com um pouco devagar agora para ele não detectar. Ele tem esse recurso. De você estar com o aparelho desbloqueado, simplesmente falar isso. E ele faz uma pesquisa do que você pedir. É bem legal. É um recurso bem bacana do Android 6. Aí a gente vem para outro ponto que é delicado e ao mesmo tempo bom do aparelho. Atualizações. Ele tem o Android 6. Ele é um aparelho que saiu em 2016, né? Estamos no começo de 2017. Foi prometido o Android 7 para ele. Mas até agora nem existe uma data para sair. Não saiu em nenhum lugar do mundo até esse momento que eu estou gravando o vídeo. Talvez quando você esteja assistindo já tenha saído, tudo bem? Mas até agora a galera está desesperada porque já saiu o Android 7 para o Moto G4 normal e o Moto G4 Plus. Mas aqui no Play ainda não saiu, tá? Então a galera está em um desespero. Deixa eu até mostrar para vocês aqui como está no Android 6. Mas dá para vocês verem já aí por algumas coisas, né? Cadê? Vamos em sobre. E está aqui Android 6, galera. Legal. Deixa eu segurar aqui agora. Ó, abre até o que o joguinho. Bacana, né? Mas então se vocês puderam ver, ele vem com esta versão. Ele já recebeu várias atualizações de segurança. Está aí uma coisa muito bacana que a Lenovo está seguindo o legado da Motorola. Que nesse pouco tempo que eu tenho ele, ele já atualizou umas duas vezes para segurança. O que é muito legal, cara. Muitos aparelhos com Android até mais caros, que são duas, três vezes o valor dele, não recebem atualização. Está aí um ponto muito positivo dele. Pois você vai estar mais seguro do que a maioria dos aparelhos Android. Porque ele recebe sim updates aí de segurança. Recebe com uma frequência bem legal. E updates aí também para o novo Android. Ele vai receber do 7. Foi prometido pelo Lenovo. E eu acredito que vai receber o Android 8 também. Só que aí tem que ver se não vai perder desempenho. Porque o Android 8 provavelmente vai ser mais pesado, não é? Por falar em desempenho, outra coisa muito importante é que o desempenho do aparelho é muito bacana. Chegamos a um ponto aqui que muitos de vocês estavam esperando. Marcelo, comenta sobre o desempenho. Pois é. Qual é o meu principal objetivo com esse aparelho? Jogar nele. Para quem não sabe, o canal aqui é de games. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal Marcelo Souza F, inscreva-se, tá? Todo dia tem vídeos novos aqui sobre jogos para smartphone e tablet. Então, clica no botãozinho vermelho inscrever para você não perder mais nenhum vídeo, tá? Porque todo dia aqui tem bastante jogo bacana que eu estou trazendo dicas. Inclusive, dicas de Android também eu tenho trazido agora para o canal, tá? E eu testei muitos games nele. Testei jogos que são relativamente leves, como Sunway Surfers, Tom Corredor. Testei também jogos pesados, como Gangstar Vegas. Joguei o Bully, que inclusive o Bully diz que não é compatível na Google Play, mas eu consegui instalar. Eu trouxe um vídeo para vocês. Se vocês não viram, deem uma olhada lá como é que ele roda. Aquele é um jogo de consoles rodando aqui no Moto G4 Play. Vocês vão se surpreender com o desempenho neste aparelho. Eu vou deixar uma anotação aí para vocês, tá? Vou deixar uma anotação para vocês verem também do Gangstar Vegas, que é outro aparelho que é top... É outro jogo... Até errei aqui. É outro jogo top demais, tá? E o desempenho muito bom. Todos esses jogos conhecidos rodaram muito bem nesse dispositivo. Menos alguns jogos aí que rodaram mal. Mas sabe aqueles joguinhos que às vezes tem mais chance de ser mal programado do que pesado mesmo? Teve um outro joguinho nada a ver que ficou lento. Mas, no geral, roda tudo muito bem. Eu usei vários aplicativos ao mesmo tempo. E os 2 GB de memória RAM deles são ótimos para isso. Tá aí um ponto positivo que ele tem com relação a alguns outros aparelhos da categoria dele. Só vem com 1 GB de RAM. Ele tem 2. Ou seja, você pode aí usar redes sociais, algum joguinho, várias coisas aí ao mesmo tempo. E não dá problema. Eu já cheguei a usar acho que uns 5, 7 apps ao mesmo tempo aqui, sabe? Alternando entre eles. E funcionou tudo de boa. Vamos, inclusive, fazer esse teste? Vamos lá. Vamos abrir o Subway Surfers. Eu vou abrir aqui um games, alguns games, né? E vamos ver se o desempenho dele vai ficar tranquilo. E, galera, se segura aí que já vou começar a falar dos super pontos negativos dele. Pois é, tem alguns pontos bem ruins desse aparelho que eu tenho que destacar para vocês antes de encerrar esse vídeo. Então, se segura aí. Não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, hein? Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Sabe aqui embaixo onde você encontra aquelas informações extras? Olha ali que tem minhas redes sociais para você me acompanhar. Estou sempre online em todas elas, conversando com vocês, postando como está o aparelho. Então, se vocês quiserem também ter uma conversa mais privada comigo, tem alguma dúvida específica sobre ele, você pode comentar aqui embaixo do vídeo, no campo dos comentários, alguma dúvida que você tenha. Ou pode conversar comigo nas redes sociais, que os links estão aqui na descrição. Ah, outra coisinha. Você tem um Moto G4 Play? Você que está assistindo esse vídeo e talvez está vendo só por curiosidade para ver o que os outros falam do aparelho, né? Comenta aqui o que você acha do aparelho. Teve algum ponto que eu falei errado aqui? Teve alguma informação que você discorda? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar e você acha que eu deveria falar? Comenta aqui embaixo para ajudar a galera, né? Inclusive, se você vê que tem alguém com alguma dúvida no Moto G4 Play, pergunta aqui... Pergunta não. Responda, né? Ajuda a galera aí. Vamos trocar uma ideia aqui que é sempre bacana estar trocando informação. Olha só, vou abrir mais aplicativos, abrir aqui redes sociais. Vocês estão vendo, ele não é ultra-veloz para abrir as redes sociais, fazer as coisas, mas não tem problema. Para o preço desse aparelho, está bem legal aí o desempenho dele. Olha só, agora estou com bastante apps abertos ao mesmo tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu abrir aqui. Vamos ver redes sociais aqui. Legal. Olha, ali já deu um delayzinho na hora de abrir. Vocês estão vendo aí que já, né? Mas está tranquilo, né? Olha só quanta coisa está aberta. Ele está demorando um pouquinho mais do que o normal. Geralmente não demora tanto assim para abrir. É que eu acho porque eu estou com uma grande quantidade de apps. Olha só, toquei no multitarefa. Agora está com tudo aberto. Está aqui os aplicativos. Será que se eu trocar para algum deles vai rápido? Troquei para o Subway Surfers. E voltou. Beleza, demorou uns dois segundinhos ali, ou menos. Voltou. Vamos agora para o Twitter. Toquei ali no Twitter. Agora veio para o Twitter. Legal, bacaninha. Tranquilo. Vamos para mais algum outro aplicativo. Vamos alternar aqui. Vamos para o Instagram. Vocês viram, tem um delayzinho pequeno aqui na hora de você usar as redes sociais. Mas tudo funciona numa boa. Vamos agora para o Ding Dong, que é outro jogo bem bacana. Se vocês não viram, eu faço série desse jogo aqui no canal. É um game brasileiro bem legal. Vamos fechar os apps agora. Então, vocês viram, né? No geral, tudo muito bem. Tudo muito bom neste dispositivo. Antes de eu começar a falar dos pontos negativos, vamos falar de um ponto que é fraco do aparelho. E que vale a pena ser ressaltado. Fone de ouvido dele, eu fui testar ele. Eu usei por um dia como meu fone de ouvido principal. E, cara, ele é muito, muito básico, sério. E vocês podem falar, Ai, Marcelo, mas você está reclamando, esse aparelho é barato. Já teve outros aparelhos que eu tive nessa faixa de preço que tinham fones muito melhores. Então, isso aqui é o básico do básico do básico. É um fonezinho aí para quebrar galho. Eu recomendo você comprar outro. Já vi fone de ouvido de R$20, muito melhor que isso aqui. Mas, beleza. É melhor vir do que não vir, né? Tem empresa que nem manda fone de ouvido na embalagem. Galera, vamos falar então agora dos pontos negativos. O que esse aparelho tem de horrível? O que ele tem de ruim aqui? Que você tem que levar em consideração na hora de comprar ele. Bom, ele esquenta muito, meus amigos. E isso eu postei nas redes sociais, eu mostrei para a galera. Ele chegou a ficar uma temperatura de, acho que foi 58 graus o processador. Pois é, ficou muito quente porque tinha um aplicativo usando mais processamento do que devia. Até aí, tudo bem. Você pode pensar, tá, foi um bug de um aplicativo. Beleza, mas eu peguei e até desinstalei o aplicativo para testar. E, cara, quando está um dia muito quente na sua cidade, ou se você mora num lugar que é muito quente normalmente, pode se preparar que no verão esse aparelho vai ferver quando você estiver usando muito 3G, 4G, né? Que ele suporta 4G, ou jogando. Agora, pior ainda, é quando esse aparelho está carregando. Meus amigos, se estiver um pouquinho quente na sua cidade, não precisa nem estar um dia calor. Se tiver um dia aí mais ou menos, cara, um diazinho que tem um solzinho, esse aparelho frita, meus amigos, é sério. Eu já tive aí quase 10 aparelhos, quase 10 smartphones até hoje, e nunca nenhum smartphone chegou nem perto de esquentar como esse Moto G4 Play esquenta. E isso não é só comigo. No grupo de Moto G4 Play que eu participo, dezenas de pessoas já postaram sobre isso, preocupadas e tal. Galera, não vai estragar meu aparelho, ele está fervendo enquanto carrega. Pois é, ele ferve enquanto carrega. Eu sei que é normal os smartphones esquentarem quando estão carregando, mas esse aqui bateu recordes, eu nunca vi nada esquentar tanto quanto ele. E tu não precisa nem estar usando. Se ele estiver lá paradinho, só carregando, ele já fica muito quente. Se você for usar, aí se prepara para, cara, você sentir um desconforto enorme, parece que vai torrar sua mão que vai queimar seus dedos. Eu não estou exagerando, é muito quente mesmo. Bom, tendo isso em mente, vamos falar agora de outro problema que eu não sei se vai ser corrigido no Android 7. Talvez seja. Eu vou falar aqui sobre isso no canal, então lembrando mais uma vez, inscreva-se no canal para você não perder o vídeo que eu fazer, se eles corrigirem esse problema que é muito pedido pelos usuários para a Lenovo corrigir, que é a tela piscar. Felizmente não aconteceu, ou infelizmente, talvez, né, para não poder mostrar para vocês aqui, mas já apareceu no canal esse problema. De a tela piscar, gente. Você está usando o aparelho, ela fica preta por tipo meio segundo e volta. Isso às vezes fica um dia inteiro sem acontecer. Às vezes tem dias que nem acontece. Tem dias que acontece aos montes. Você está usando e em meia hora ele piscou dez vezes, sabe? Fica preto e volta. Mas é questão de uma piscadinha assim e realmente pisca só. Pretinha e volta, sabe? Fica preta a tela e volta. É na hora. Cara, é bizarro e é bem incômodo. Não é uma coisa que, nossa, estraga o aparelho. Não, mas é bem incômodo, principalmente nos dias que isso acontece demais, tá? Então fica esse probleminha, que muitos acham que vai ser corrigido no Android 7. Eu também acho que vai, mas vamos ver aí o que a Lenovo vai fazer. Vamos agora comentar sobre outro ponto negativo que eu descobri recentemente. Faz pouquinhas semanas. Seguinte, quando o aparelho está carregando, está na tomada, eu descobri isso por causa de mim e também eu confirmei por causa das pessoas no grupo também comentando sobre isso. Cara, quando você grava um vídeo, ou grava um mais comum ainda, sabe que você vai mandar um áudio pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou mesmo você vai gravar um vídeo para suas redes sociais e o aparelho está carregando? Faz um barulho muito alto no microfone quando esse aparelho está carregando. E dezenas de pessoas já reportaram isso nos grupos de Moto G4 Play. Eu vou deixar aí para vocês um videozinho que eu gravei enquanto ele estava carregando, estava ali ligadinho na tomada, para vocês verem o quão chato e alto é o chiado que fica dando um barulho eletrônico de fundo. E é sério, cara, não sou só eu, muita gente está com isso. Deem uma olhada aí. Para vocês terem uma noção do barulho que faz o Moto G4 Play quando está carregando, olha só, ele está na tomada ali carregando. Agora vocês podem ouvir aqui com a minha voz junto para vocês verem o nível do barulho que dá de fundo. É bizarro, tá? Eu só reparei isso realmente quando ele está carregando, tá? E não importa se ele está quente ou não. Inclusive, ele estava parado agora, então ele não está quente. Está carregando, mas ainda assim está fazendo esse barulho insano, cara. É muito complicado. É um problema sério que quando você está usando ele carregando na tomada, complica na hora de você mandar áudio, mandar vídeo para alguém, né? Bizarro, né, galera? Bizarro mesmo, então, este problema dele. Até hoje eu só vi isso acontecendo quando ele estava carregando, tá? Eu não presenciei isso. Eu gravo muito vídeo com ele e até agora eu não presenciei isso sem ser com que ele esteja carregando. Então, só quando está na tomada, aí os seus áudios e vídeos vão ficar com esse barulho chato de fundo e é bem alto mesmo. Mesmo quando você está aí num lugar com bastante barulho, ele vai incomodar e vai ficar bem visível na hora de você ouvir isso de fundo. Galera, vamos só dar umas palavras finais aqui sobre o aparelho? O acabamento dele é bem bacana. Ele passa a impressão de não ser muito resistente essa tampinha traseira, mas pelo que eu vi é, tá? Eu uso com capinha, mas até agora não teve um risquinhozinho sequer. Tá liso. Ele tem um acabamento bem legal do lado que passa um ar metálico, mas não é. Dá para ver claramente que isso é plástico, tá? É um acabamento bem legal. A entrada para fone de ouvido aqui em cima, então na hora que você comprar já tem isso em mente, ele tem aqui desse lado o botão Power, e é o botão para você desbloquear também. Aqui para você mexer no alto-falante, mexer no volume, aqui daí não tem mais nenhum botão. E aqui embaixo é onde você usa o micro USB 2.0 para carregamento. Como já era de se esperar, ele também tem flash. Flashzinho bacana, quebra um galho. Não é maravilhoso, mas quebra um belo de um galho. Mas galera, esse vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu esperava, tá? No mais, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês e falar sobre o Moto G4 Play. Um aparelho bem bacana, vem com Android 6 puro também, é uma coisa que eu gostaria de falar que eu estava esquecendo. Não é 100% puro, vai lá, é 99%, tá? Porque vem uma ou outra coisinha aí da Lenovo, mas é sério, é um dos aparelhos com Android mais puro que você vai encontrar no mercado. Daí, isso é bacana porque não vem com coisas pré-instaladas e tal, só vem com um aplicativo pré-instalado da Lenovo, que eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho ele, cara. Tem um ali que é da operadora onde eu comprei, mas beleza. Tem esse App Box, que dentro dele tem aplicativos brasileiros e, se não me engano, não tem como excluir. É, não tem, ó, não tem como excluir ele. Então, só tem esse aplicativo aí nessa lista aqui, que pode vir ou não, né? Com coisas pré-instaladas. Então, tá aí uma coisa bacana, não vem com um monte de entulho ocupando só a memória do aparelho. E aí, você escolhe o que quer instalar, você escolhe se quiser colocar um launcher para modificar o visual, porque o Android dele é o mais limpo possível. Bom, galera, com relação ao preço do aparelho, nesse começo de 2017, ele está de R$720 a R$800 na internet. Vale a pena comprar ele em 2017? Se você é um usuário que vai fazer uso mediano das coisas, vale a pena sim, tá? Esse aparelho me surpreendeu bastante. Isso que eu sou um usuário de um smartphone top de linha, como eu falei para vocês, meu aparelho do dia a dia é um iPhone 6S. Eu usei esse aqui por um mês, como meu aparelho principal, e cara, eu consegui usar tranquilo. Tem algumas limitações, principalmente questão da câmera, que eu senti diferença, mas ainda assim foi um aparelho que me surpreendeu, viu? Dá para ficar muito de boa com ele, joguei os games que eu gosto de jogar, usei as redes sociais muito bem, bateria tem uma boa duração, e o preço dele é bem competitivo. Tem outros aparelhos que estão ali pau a pau com ele, ali tem algum ponto positivo melhor, tem alguma outra coisa que perde para ele, então vale a pena você olhar os outros aparelhos da faixa de preço dele. Porém, ele é um aparelho muito bacana, provavelmente vai ser um aparelho muito bacana ainda por pelo menos um ano e meio, dois anos, então se você quer um dispositivo para comprar agora em 2017 e ficar até final de 2018, talvez 2019, para uso de alguns jogos leves até medianos aí de pesado e redes sociais de uma boa, cara, é um aparelho bem interessante. Como eu falei, ele recebe atualizações de segurança com frequência, vai receber um Android novo, bem bacana, aparelho bem interessante mesmo, vale a pena você dar uma olhada nele, tá meus amigos? Inclusive, ele deve ir abaixando o preço com o passar do tempo, talvez aí no final de 2017 ele esteja com um preço bem diferente. Eu vou fazer um vídeo quando sair o Android 7 para ele aqui no canal, então não esquece de acompanhar os vídeos aqui, me acompanhe nas redes sociais, lembrando que Twitter, Facebook e Instagram meus estão aqui embaixo na descrição, me acompanha lá, que quando sair o Android 7 para ele eu farei um vídeo, lá pela metade do ano eu farei um vídeo comentando se vale a pena comprar ele no final de 2017, para vocês verem como é que ainda está o desempenho do aparelho, então terá bastante conteúdo do Moto G4 Play aqui. Tem alguma dúvida? Sugestão? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários que eu quero conversar com vocês sobre o Moto G4 Play. Tem algum outro aparelho que vocês acham que vale a pena aí estar olhando nessa mesma faixa de preço? Tem algum concorrente deles que vocês acham melhor, talvez? Ou que vocês acham que vale a pena realmente a pessoa dar uma pesquisada e olhar qual comprar? Comenta aqui embaixo, toda sugestão é bem-vinda. Galera, deixa seu joinha também, não esquece para apoiar o trabalho do canal, compartilha esse vídeo, você pode ajudar algum amigo seu compartilhando esse vídeo, cara. Compartilha no seu Face, Twitter, manda para aquele seu amigo que você sabe que está querendo comprar um celular novo, mas não pode gastar muito, manda lá para ele a análise deste aparelho que você pode estar ajudando muito ele. Bom, desculpa para quem queria um vídeo mais rápido, quem queria um vídeo mais longo talvez ficou feliz, mas era tudo isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês, tá? Galera, um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Se inscreva no canal.